Você não morre mais Ficou eterna no meu coração Você não morre mais Como um castigo, praga ou maldição Porque tanto que eu queria Te esquecer um dia só Echugar meu rosto e não lhe dar o gosto De viver tão só Mas a vida passa Vou virando caçador Sem matar a fera Que me dilacera Esse louco amor Você não morre mais Falei agora de você e de nós Ainda dói demais A velha física destes seus anzóis Porque Você não morre mais Só morre aquele que amou os dois Te olho uma vez mais E guardo tudo pra chorar depois Depois Quanto que eu queria Te esquecer um dia só Echugar meu rosto e não lhe dar o gosto De viver tão só Mas a vida passa Vou virando caçador Sem matar a fera Que me dilacera Esse louco amor Quanto que eu queria Quanto que eu queria Te esquecer um dia só Echugar meu rosto e não lhe dar o gosto De viver tão só Mas a vida passa Vou virando caçador Sem matar a fera Que me dilacera Esse louco amor Acabou a sua lera Até mais Tchau